Eu já fui tudo e agora não sou nada Eu estou aqui, aqui, para te dizer Eu estou aqui, aqui, para te adorar Eu estou aqui, aqui, para te dizer Tudo é, ninguém te amou Eu sou aquele que te entrega a sua vida Eu sou aquele que não me torna e sou uma corrida Sou uma noite nunca apagada Eu sou um final que eu vou escolher a sua vida Eu estou aqui, aqui, para te dizer Eu estou aqui, aqui, para te adorar Eu estou aqui, aqui, para te dizer Amor, 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 Amor